Cara, tem coisas que você só vai vendo na balada, porque o Na Balada, na boa, é amigo de verdade. Toda essa galera aqui. Ó o Curentaco fez pra nós aqui. Tô até com medo dessa gravação. Viva, vou pôr na íntegra sem cortes no Vimeo. Pode pôr. Todos, todos, sem exceção, somos grandes amigos. Isso aqui é uma delícia, gente. É verdade, né? Isso aqui é muito bacana, porque aqui ninguém, não tem concorrente, não tem quem é melhor, quem é pior. Todo mundo é amigo, todo mundo tá se divertindo. É muito bacana fazer um show e depois vir pra cá se divertir. É legal. Viu, você que tá aí e quer começar a cantar, primeiro cante que você goste e seja amigo de todo mundo, meu filho. Tem concorrente aqui, não. Tem que ser amigo na balada pra poder seguir, né? E amigo, e amigos, se juntar, Léo e Giba, Jean e Júlio, Thayme e Thiago, Conrado e Alexandro, Álvaro e Daniel. Rapaz, o que dá de programa na balada, Deus me livre. Vamos circular um pouco mais. Mas assim que chegou aqui, caiu na parra capitalista, andava direto, sim, com o poderista. E na vida, sabemos bem, foi tão bom quanto tinha de ser. Mas seguimos os nossos caminhos, o que nos convém. Eu conheço bem que você me avisou da sua... Conta um pouquinho como é que tá a história da dupla. Uai, tá bom demais a conta. A gente tá... Ganhamos hoje o prêmio de Amor do Paraná. Isso é verdade, porque a Rádio T fez um trabalho hoje maravilhoso. Cara, o Brasil, o Paraná inteiro escuta a Rádio T. E vocês também estão fazendo um baita sucesso. Logo, logo, show em Foz do Iguaçu, isso é muito bacana, né? Logo, logo, show em Foz do Iguaçu, através da Uds, né? Uds Bar, Foz do Iguaçu. É isso aí. E a Rádio T tá acompanhando a gente, acompanhando a história do Conrado e Alexandro. E tamo crescendo junto, né? Então, hoje ganhamos o prêmio Amor do Paraná. Foi uma coisa muito linda, não esperava, não. E a gente tá levando esse certificado pro nosso escritório, que agora é em Londrina. E faz parte do escritório do Luan Santana. Então, pra gente é muito bom estar junto com a Rádio T, sempre. Conrado e Alexandro junto com a Rádio T, junto com o Luan Santana agora, também. DVD, gravação em agosto. Participação especial do Luan Santana e outras cocitas mais. Aonde vai ter a gravação? Campo Grande, Maturoso do Sul. Nossa casa. É lá. Pra você ver, como Campo Grande, nesses, acho que dois, três, três anos pra cá, como revelou sucesso? Com certeza. Nossa. Antigamente saia duplas muito de Goiás, né? Era uma atrás da outra. E eu e o Conrado começamos a cantar. O Maturoso tava começando a aparecer, a gente pensou, será que nós vamos ter que mudar pro Goiás? Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Foi caminhando, aí mudamos pra Maringá, foi dando tudo certo. Agora estamos em Londrina, graças a Deus. O Paraná é um lugar muito querido, que abraçou a gente. Graças a Deus, tudo certo. Pra essa galera que não conhece o trabalho de vocês, como é que acha? Acha no conradoalexandro.com.br Tá aí. E essa festa hoje, o que eles podem falar? Cara, só amigos. Vários amigos. Alguns que eu não viam faz algum tempo. Vários cantores. Deve ter aqui umas oito duplas sertanejas, que vocês estão vendo aí. E tem dupla cantando lá, ó. A festa não vai acabar cheia hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, É você que faz o coração bater a paz em mim. Hoje eu não sei o que mais eu faço pra se conquistar. Se livre a mente, aqui é o seu lugar. Esse coração que só pensa o mar. Esse cara aqui, a profissão desse cara aqui, às vezes muitas pessoas não sabem. Por quê? Cantor sertanejo, eles são abençoados por Deus porque eles cantam muito bem. Isso é fato. Cantor sertanejo que não canta, não vira. Mas esse cara aqui, a profissão dele, técnico de som, Esse aqui, na verdade, é o anjo da guarda de todos. A confiança que as duplas têm no técnico de som, porque ele sabe que ali, O que ele canta de verdade, vai sair no pé, é esse cara aqui. Fala aí. Cara, eu não posso falar muito. Quem tem que falar é o meu chefe aqui. O cara confia em mim, realmente. A dupla tem que confiar muito e muito no seu técnico de som. O cara tem que pegar e entender o som que a dupla quer transmitir pro povo e fazer o serviço bem feito. Quem pode falar é o meu patrão aqui, que tá aqui. Ele pode falar. Me diga, Danielzinho, o que é uma dupla, ou seja, um músico sem um operador de som? Rapaz, esse cara aqui é um dos maiores técnicos de som, não é nem do Brasil, é do mundo. É verdade, e eu avalizo, conheço, cara. Porque, cara, o som que esse cara tira é o seguinte, ele não é músico. Sabe, com músico tem toda aquela coisa de você entender de melodia, de harmonia e tudo mais. E esse cara aqui, o que você pedir pra ele, ele tira pra você. Eu quero timbre tal. Ele vai lá, parece que ele lê a tua mente, cara. É impressionante. O som que você ouve de um DVD, o som que você ouve original de um som, de um instrumento, ele tira na frente do PA. Isso que é importante, isso que é legal. É a mais pura verdade. Eu assino embaixo. Canela, esse aqui ninguém toma de nós, não. Não. Esse é nosso. Não toma, não. Deixa com a obra do Daniel aqui. E é parceira, né? Não, os técnicos de som que trabalham com qualquer estilo musical, os caras estão de parabéns. Porque ali é o que a galera ouve, é o que a galera vai curtir. Se não é os caras trazer um som legal pra galera, rapaz, a gente tá perdido. Sem contar, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Sofre. Porque ele tem que passar o som de tarde, chegar primeiro, conferir tudo. Aí as belezas chegam, cantam, vão embora. Os bonitão chegam, né? Pensa, ah, os caras, mas bicho. É impressionante. É verdade. Verdade, verdade, verdade. Ganhou um aumento? Vamos ver, vamos ver se vem. Ganhou, ganhou. Aumenta o que? Ganhou, ganhou um dinheirinho a mais. Não, 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 não. Ele trabalha bastante. Não, não, não. Ele trabalha bastante. Ele trabalha. Olha só. Você precisa. O menino paga bem, daqui não saio. Aqui é parceiro, aqui é parceiro. Ó, Danielzinho, beleza? Sabe que aqui hoje tá, isso aqui tá, cara, isso aqui é único hoje. Rapaz, eu não esperava isso aqui não, bicho. Todos os amigos aqui que a gente conhece, isso aqui é bom demais, bicho. Bom demais tá com os amigos aí. A gente tá na estrada sempre sozinho, mas quando se encontra é essa festa aqui, é muito bom. Isso é verdade, isso aqui é único. Danielzinho, valeu. Obrigado. Meu amor, é seu. Uma hora dessa, nossa senhora. Vai aqui um olhãozinho, Irã. Só sei que... Esse é o cara que tá proporcionando essa festa hoje. Não, nunca, nunca. Ele se proporciona. Não, ele tá proporcionando. Ele tá pagando, não. Não, de jeito nenhum. É hoje. Tudo na conta dele. É que eu ganhei muito dinheiro vendendo seu show, daí a gente retribui, né? Sim. Então você paga, você paga. Olha que comeceiro, meu Deus do céu, nossa senhora. O que nós estamos fazendo aqui hoje é... Porque eu me incluo na parte que nos toca. Eu não canto, mas eu trabalho com vocês. Desperdendo. E isso aqui é muito difícil de acontecer pela correria que é. Sai do show, tem que ir embora, desmontar a estrutura, pegar a estrada e ir pra outra cidade. E eu também não é diferente porque eu corro bares, corro show. É difícil de acontecer isso aqui, mas quando acontece é bom demais, né? E ó. Aqui ó. Isso aqui são amigos, cantando, se divertindo e... Tá todo mundo mesmo já. Nós chegamos tarde, aí estamos tentando acompanhar aqui. Estou virando colado, ver se eu chego perto dos caras. Ah, Jair, Júlio, todo mundo aqui, tudo já tomado. Mas eu tô chegando lá, tô chegando lá. Quero esquecer como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história à metade de mim Ou deixar... Ou deixar... Ou deixar... Continuar. Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Tentando achar a saída Quero esquecer como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história à metade de mim Vou deixar... Vou deixar... Vou deixar... Ricardo preto Vou deixar... Quis-se em aventura e agora Eu sou a que dó, a que dó Eu tô aqui pensando em você A que dó, a que dó Hoje vivi chorando Eu canto de nada A que dó A que dó O que eu quero ver você sofrer Esse aqui é o cara É o cara Eu sou o cara Nesse bordinho Cara de cadela Aquela que o Marcelo gosta É que eu não sei A gente chegou agora Não sei se já foram cantadas algumas Olha lá A pedida ali Pedida ali Pedindo Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já pegou demais Canela Ale, essa é pra você Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou o adeus Estamos aqui na diretoria Bá Grandes amigos E o proprietário da diretoria Bá Que é dessa festa maravilhosa hoje Meu Deus do céu A sua casa Seus amigos É maravilhoso, não é? Fala a verdade Oi Júlio, tudo bem? Prazer estar falando com você Eu tô emocionado Por quê? Por quê? Ah, porque Um bar legalzinho Medião Pra todos os meus amigos Estarem aqui reunidos Tomando uma cachaçinha Cantando moda de viola Não tem preço Obrigado mesmo Por você ter vindo aqui Júlio Camargo Pro programa na balada Júlio Camargo Júlio Camargo Há muito tempo Estou perdido Abrir o nada Vigna Táxi Tira o brininho O melhor bar Que você está perdido As culpas O seu corpo há muito tempo estou perdido